Você está vendo este jardim? Para que uma flor cresça, é necessário preparar o solo onde ela será plantada, retirar pedras e entulhos, e logo depois colocar a semente de forma apropriada na terra, para que nada atrapalhe o seu desenvolvimento. É como o que acontece na história bíblica da mulher samaritana. No diálogo entre ela e Jesus junto ao poço, ele retirou as pedras que aquela mulher estava carregando, toda a culpa e o peso do seu passado, deixando-a leve para servir. Muitas mulheres, ao iniciarem sua caminhada com Jesus, têm dificuldade de lidar com o próprio passado, e por isso não conseguem crescer, ficando paralisadas. Eu quero lhe dizer que sua dor não pode mais parar sua missão. Não carregue um fardo que não é mais seu. Não aceite que o preconceito de outros e as acusações do inimigo paralisem você. Você é a graciada, e o que antes era motivo de vergonha e dor, agora é instrumento de cura e transformação. Eis que tudo se fez novo. E fui curada, fui lavada, fui remida, e hoje eu entendo que eu tenho uma identidade em Jesus. e depois... E aí Amém.